Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos Elefante de Franja. Somos apaixonadas por filmes e criamos o canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então, se você não sabe o que assistir, acompanhe as nossas redes sociais, que lá tem dicas, curiosidades e informações do mundo do cinema todos os dias. Aqui a gente faz o formato mais solto, onde a gente analisa filmes que a gente gosta e acha mais interessante. Para cada episódio, uma de nós duas seleciona o filme que a gente vai falar. E como a gente tem gostos bem diferentes, as análises ficam interessantes. Esperamos que gostem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora e ativa o sininho para receber notificação dos nossos envios mais recentes. Hoje vamos falar de... Almost Famous. Quase famosos. Um filme de 2000, dirigido pelo Cameron Crowe. Mesmo diretor de filmes como Vanilla Sky, Jerry Maguire, Sob o Mesmo Céu e Um Meu Queridinho Tudo Acontece em Elizabeth Town. Temos grandes nomes nesse elenco, como Billy Crudup, que fez Peixe Grande, a série Olá Amanhã e The Morning Show. Também Katie Hudson, conhecida pelas comédias românticas Como Perder um Homem em 10 Dias, Noivas em Guerra. E também Frances McDowell. É conhecida e ganhou, inclusive, três Oscars de Melhor Atriz nos últimos anos por Nomadland, Três Anúncios para um Crime. Ela também está no filme Entre Mulheres, que concorreu ao Oscar desse ano. Então a gente tem aí um grande elenco no filme dos anos 2000. Bora pra sinopse? Bora! Quase famosos contam a história de um menino de 15 anos que mora em uma casa onde a mãe é conservadora e a irmã é rebelde. A irmã, quando sai de casa, deixa pra ele a coleção de vinil dela de rock. E com isso, o menino fica fascinado pelo mundo da música. Como ele tem a habilidade de escrever muito bem, ele consegue o emprego dos sonhos de escrever uma matéria pra Rolling Stone. E pra conseguir escrever essa matéria, ele acompanha uma das bandas mais famosas de rock dos anos 70 pra poder conversar com os músicos. Nessa turnê, ele conhece uma fã chamada Penny Lane. E a partir dessa fã, ele começa a enxergar o mundo da música com outros olhos. A nota do IMDB desse filme é de 7.9. O IMDB é uma das maiores plataformas de conteúdo sobre cinema. 7.9 é uma nota bem alta, né? Bem alta. A partir de 6 já é considerado um filme bom. E temos algumas curiosidades sobre esse filme. Esse filme é uma semi-biografia do autor que teve algumas experiências no mundo da música e bem interessantes. E também é o primeiro filme das atrizes Kate Hudson e da Zoé de Chanel. Foi interessante que, inicialmente, o papel da Zoé de Chanel era pra ser da Kate Hudson. Mas como a atriz principal acabou desistindo, colocaram ela como principal. Então, abriu essa vaga aí pra nossa querida Zoé de Chanel entrar. E pra alavancar a carreira da Kate Hudson também, né? Exatamente. Pra quem não sabe, a Kate Hudson é filha do Kurt Russell. A enteada do Kurt Russell e filha da Goldie Han. Que eram grandes estrelas ali de filmes de ação, comédia e romance. Na época deles. E bora pra nossas análises. Pra quem quer saber, a seleção do filme de hoje foi feita pela Paula. Também um filme com a nota 7.9. Lógico que foi eu que escolhi, não é mesmo? Tá louco, Paula. Tá tirando minha seleção de filmes? Não, brincadeira. Então bora lá. Começa a sua análise, então. Bora lá. Inicialmente, eu assisti o filme como um filme de música. Que mistura romance, acompanha a banda. E pra mim, esse era o charme. Porque eu gosto muito desses assuntos, sabe? Mas depois eu comecei a enxergar com outros olhos. Olhos de realidade versus ser legal. E daí parece que ficou mais rico a experiência de assistir o filme. Porque a gente acompanha um menino que a mãe é universitária, professora universitária. E ele é criado muito pé no chão, assim. Ele é criado com o instinto de falar o que pensa. De estar certo ali sobre as crenças dele. Bem direto. E quando ele consegue esse emprego de ir pra turnê. Ele começa a enxergar um mundo de fantasia. Porque a principal, a Penny Lane, ela vive tão no mundo de fantasia. Que ela nem usa o próprio nome dela. Ela não quer nem dar o nome dela. A gente não consegue saber qual é a idade real dela. E o papel dela, ela mesma diz. Ela não é grupo. Ela é band-aid. Porque ela ajuda a banda. Boa, cola. Boa, boa. E como que ela ajuda a banda? Ela ajuda a banda fazendo um papel de musa. Ela e o grupo dela fazem papéis de musa pra banda. Elas criam ambientes onde enriquece a experiência dos artistas. Deixando eles tão criativos que eles vão escrever uma música a respeito de alguma coisa, sabe? Então, pra um menino que vive num mundo muito pé no chão. E pra essa realidade de fantasia. Foi muito interessante pra ele, assim. A gente vê que ele até começa a migrar um pouco pra esse mundo. Aí, quando ele começa a ver as falhas de viver na fantasia. Ele começa a trazer o pessoal da fantasia pro mundo real, assim. E achei muito legal. Porque ele tem 15 anos e ele bota a ordem nos marmanjos da turnê, sabe? Ele tem 15 anos e é o mais cabeça da galera. Ele é o mais cabeça. Iniciando a minha análise. Eu não sou muito do... Não entendo muito o universo do rock dos anos 70. Do que o filme busca trazer ali. Mas uma das coisas que chama atenção no filme, por mais que você não entende de música ou muito do universo. É que a gente vê também a jornada do Will, que é o personagem principal. Ele é de um jovem de 15 anos que já tem um talento pra escrever. E consegue essa oportunidade pra crescer profissionalmente. Pra desenvolver esse talento. Então, você tenta... É legal você acompanhar essa jornada. Tanto é que a Rolling Stone contrata ele por telefone e não sabe que ele tem 15 anos. Porque um dos textos iniciais que ele mandou era muito bem escrito. Então, isso é interessante de ver. E esse contraste, né? Que nem você comentou. Ele sai de uma casa conservadora. E do nada entra quase que de zero a 100, sabe? Entra no mundo de rock'n'roll, drogas, mulheres. E show toda noite. E os caras dando trabalho pra ele. Com reflexões sobre a vida. Sobre música. Só que assim. Ele é um filme que... Como ele é de 2000. Provavelmente eu assistiria ele diferente se eu assistiria nos 2000 do que eu assisti agora. Entendeu? Então, teve algumas coisas. Tipo, é porque ele é um filme com uma... É ambientado mais antigo, né? Então, ali as meninas servem só de musa mesmo. Tanto é que, tipo, uma das... Um dos diálogos da Penelinha. Falou assim. Ah, o que sua mãe falou pra você fazer? Ah, eu casar com um cara que... Não sei se rico. Ou se que me oferecesse alguma coisa. Então, ela tá... E ela sofre ali. Porque, que nem você comentou, ela tem essa blindagem de não falar o nome verdadeiro. E, ao mesmo tempo, ela tem uma paixão por um dos cantores da banda, né? Que não dá o devido valor pra ela. E o Will fica tudo nesse meio aí. E, ao mesmo tempo, ele se apaixona pela Penelinha. Eu achava que os atores tinham idades muito diferentes. Eu até falei assim. Nossa, um menino novo se apaixonando por... Só que ela não é tão mais velha que ele no filme, né? Não chega a falar a idade dela, né? Não, não fala. Só que, na vida real, eles são quatro anos de diferença só. Ela é mais velha que... Aham, quatro anos só. Ela era um neném. É, então, ela tava muito nova aí. Não sei se porque eu tô acostumada a ver ela em filmes um pouco mais adultos. Eu achei que ela era até mais velha. Muito mais velha que o personagem dele ali. Dá impressão mesmo. Dá impressão. Acho que é a caracterização dela também, né? Pode ser. Que daí deixa um menino bem crianção também, né? E ela já mais esperta da vida, né? E pra mim, que gosto bastante de banda, desse universo... É muito interessante que você vê que a banda fictícia que eles fizeram, o Stillwater, é baseada em várias bandas que realmente existiram, assim, sabe? Aí é interessante ver as nuances, assim. Ah, esse cara aí parece um pouco com o cara da banda X. É interessante ter essa interpretação também, sabe? E acompanhar também uma carreira de um jornalista aqui, como é um filme semi-biográfico. O ator também contou que com 18 anos ele tava viajando com a banda. Então, é, foi... deve ter sido algo bem parecido com o que colocaram no filme. Com certeza, né? Imagina se você sair da sua vida cotidiana e ir pra um universo totalmente diferente do seu. Ainda mais nos anos 2000 que foi lançado. Eu acho que eu ia me divertir muito mais se eu tivesse assistido quando lançou. Porque escrever pra Rolling Stone era muito legal. É tipo o equivalente a, sei lá, você ter um canal no YouTube de 10 milhões de inscritos, assim, sabe? Que assistem seu conteúdo. É mais ou menos assim. Porque daí você trabalha com os seus ídolos e você tem o seu trabalho mostrado pra muita gente. É um público muito grande dessas revistas na época. É, elas ressaltavam também e ajudavam a alavancar as bandas, né? Além do autor do texto, as bandas, né? Sim, era o emprego dos sonhos, né? Nessa época aí. Mas é isso aí. É um filme bem gostosinho de assistir. Dá pra você, a gente, acompanhar esse universo das bandas e ao mesmo tempo torcer pra carreira do rapaz. Do rapaz dar certo. A gente vê um crescimento ali da Penny Lane também, querendo ou não. A gente vê ela colocando o pé no chão ao longo do filme. E pra gente hoje, eu acho importante a gente ter visto um pouco disso, né? Ela não tão dependente dos homens da banda. E a gente vê a banda também lidando com a realidade, né? Que são complicados e mimados também. Sim. Mas é isso aí. Se você tem alguma outra visão do filme ou alguma sugestão de comentário, manda aí pra gente. Se você tem uma sugestão de filme pra gente fazer uma análise no próximo episódio, comenta nas nossas redes sociais. E segue a gente aqui no YouTube, no Instagram, TikTok. Em todas as redes aí disponíveis. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.